Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? Gala Games aí caindo 3.41% durante esse vídeo, uma queda aí um pouco mais expressiva, chegando aos 3 centavos 900. O valor de mercado dela é de 277 milhões de dólares, ela tá na posição 123 do ranking do CoinMarketCap. O volume nas últimas 24 horas caiu 38% meus amigos, e quando o volume cai eu já falei com vocês, que a gente tem uma grande tendência a ter quedas no mercado. Gala Games que é uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo, entre games, músicas e filmes, tá? Além do seu metaverso que está em desenvolvimento, ela tá trabalhando aí em todas as vertentes. Hoje eu vou trazer pra vocês a aba de filmes da Gala, o que é muito interessante para os investidores. E pra quem não conhece, essa aqui é a aba da Gala Filmes, olha o tamanho desse projeto, o tamanho dessa empresa. É uma empresa muito grande, pessoal, então ela tem o setor de jogos, o setor de filmes, o setor de música. A gente tem que ficar de olho aí nesse grande desenvolvimento, que a Gala Games não é só uma criptomoeda de jogos, tá? Um play to earn, ela é uma criptomoeda voltada para o mundo aí do entretenimento, tá, pessoal? Essa aba de filmes é muito legal, se você quiser conhecer, é só clicar no site da Gala Games, é muito bonito. Tá aí em constante evolução a Gala Games, pra mim é um dos melhores projetos do mundo. Se você não conhecia, essa é a aba de filmes da Gala Games, interessantíssimo, hein? Trabalhando com grandes produções. No gráfico, pessoal, a Gala Games sentiu os impactos da queda do mercado. E se você olhar para o semanal da Gala Games, ela está perdendo o fundo da semana anterior. Dentro de um trap, tá? E aí a semana que era para ser de alta, como eu falei com vocês, torna-se uma semana de baixa. A semana que ia ser a explosão de alta da Gala Games acompanhou o Bitcoin aí e começou a cair. Então a gente não tem muito o que fazer. O preço acompanha o Bitcoin. O Bitcoin é soberano aqui nesse mercado. Então a gente tem aí a Gala Games tentando aí sobreviver. Tem um caixotinho aqui que ela pode trabalhar dentro desse caixote, pessoal, do semanal. Trabalha o topo, trabalha o fundo. Pode trabalhar aqui entre os 3 centavos 644 e os 5 centavos 100, tá? E ficar trabalhando aqui dentro desse caixote até tomar uma posição de alta ou de baixa. Se perder esse caixote, a gente vai ter o quê? Um topo duplo com um fundo perdido. Então a gente pode vir testar aqui os 2 centavos, até mesmo 1 centavo lá embaixo. Vai depender da força compradora que ela vai apresentar. Se perder essa média móvel de 20 períodos da banda de Bollinger, vai ficar muito difícil para a região compradora, tá? Para os compradores, a Gala Games aí pode enfrentar dificuldades no mercado para as próximas semanas, tá? No diário a gente tem com o quê? A Gala Games brigando aí nas médias. A gente tem indicadores aí voltando a ficar em queda. A gente tem ela perdendo a média de 50 períodos. Perdeu a de 100, a de 20, a de 8. Só tem aqui embaixo a de 200 para segurar e o suporte que eu falei com vocês do caixote que ela vem trabalhando aí dentro do semanal. Se não conseguir segurar nessa região de preço, vai ligar o modo Apocalipse que aí ela vai tentar buscar as regiões mais baixas, tá pessoal? Quando você olha para o MACD de toda essa bagunça, ele volta a cair mais forte. O estocástico e o RSI caindo também, então você tem o quê? Uma configuração do estocástico e do RSI caindo. Mercado muito perigoso para a Gala Games. Eu ficaria de olho aí porque esse mercado vai dar pano para a manga, muitos problemas, muitas quedas. Mercado trabalhando aí em regiões, Bitcoin caindo para os 27 mil dólares. Tá muito difícil a operação nesse momento. A gente está tentando fazer com que o preço da criptomoeda, o preço dela se estabeleça, mas os compradores estão com medo, pessoal. Essa é a realidade. O Bitcoin valendo 140 mil reais nesse momento. São 27 mil dólares. Então a gente tem aí um possível teste na região dos 36 centavos de dólar. Dos 3 centavos, 3,6 centavos de dólar. Vamos ver como vai ser aí o desenvolvimento da Gala Games, tá? Essa foi minha análise da Gala Games para o dia de hoje. Se você gostou, aproveita. Deixa um like. Torne-se inscrito aqui do canal. Lembre-se nada que eu falo aqui. É recomendação de compra e de venda. Um abraço para todos vocês. Até a próxima e fui. Tchau. Tchau.